Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um culto de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um culto de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um culto de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha Aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha Pô, 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 pô E, pô, pô, pul, pô, pô Isso, bom, pô, pô, pô E aí É água É água É água É água É água Obrigado.